Essa é uma notícia, essa semana, que as meninas do OnlyFans recebem, da plataforma, mais dinheiro que todos os jogadores da NBA. Tem noção? Mas nos Estados Unidos ou no mundo? Não, as meninas... é mundial. Porra, mas é comparação injusta, né, velho? Mas os caras da NBA, eles são os atletas mais bem pagos do mundo. Nem Mbappé, Cristiano Ronaldo... Sim, mas o INSS também paga mais do que o salário do... O INSS não paga mais Bolsa Família do que todos os... Porque há milhões de pessoas, não é isso ou não? Sim. Quanto é a remuneração média no... Mas tem milhões de putas no mundo, assim? Rapaz, tem, velho. A remuneração média dessas meninas é de 100, 200 dólares, é uma minxaria. A maioria se expõe, vira prostituta por uma minxaria. É como jogador de futebol. 90% dos jogadores de futebol ganham salário mínimo, velho. Os que explodem aí e ganham um montão é 1%, 0,5%, né? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que as meninas do OnlyFans estão levando uma... Não, muitas estão bombando. Mas a maioria é minxaria. Talvez pode ganhar 200, 300 dólares. A remuneração média... A remuneração média... Pois é, a maioria só fica começando e não explode nunca. Eu tenho raiva de quem? Quem financia isso? Mas que lugar você tem uma plataforma que paga tanto assim? Não existe, velho. Como não? TikTok? YouTube? Você acha que o YouTube distribui mais ou menos dinheiro que OnlyFans? Não. Inclusive, todas essas plataformas no futuro vão ser substituídas pelo Nostr. Pesquise aí. N-O-S-T-R. Vai ser a rede social... O Nostr? O Nostr. Está com menos de 50 mil usuários. Isso aí é capaz de em 2, 3 anos bater meio milhão de usuários. Os custos, esse tipo de conteúdo só vai estar para sempre se você botar lá. Mas vem falar uma coisa. Inclusive, você pode monetizar. Você pode botar para o cara ter que pingar um satoshi para assistir cada episódio. Mas porque se paga tão mal, por que o OnlyFans está bombando, então? Não diz que está pagando mal. O Brasil, por exemplo, está com 20% das mulheres que estão cadastradas nesse tipo de Se jogador de futebol mais de 90% só ganha um salário mínimo, por que tem um monte de menino, o sonho dos meninos de jogar futebol? Porque ele não sonha em ser o fodido, ele sonha em ser o topo, né? Só que para chegar no topo, ele tem que tentar ser o topo e a maioria não vai chegar e vai se foder, não é isso? Por que as mulheres dão a 40, 50, 100 caras? Ela não chega na faculdade dizendo que eu quero dar mil homens, não é isso? Ela diz, não, eu quero namorar, não sei o que, eu quero o melhor. E aí ela vai procurando, procurando. Cada um que vai sendo comer, ela vai perdendo valor, ela acha que vale mais. E na hora que ela vê, Neize, está com um cachorro, Neize. Neize ou virolérbica? Neize, o pessoal não chega lá querendo ser humilhada se prostitui por 50 reais. Mas é isso que acaba acontecendo, não é isso ou não? Mas eu falo uma coisa, quanto sujeito gasta para assinar uma porcaria dessa? Ah, depende. 10 dólares? Depende, pode ser, depende da mulher, né? Do plano, não é isso? Depende. Depende. Não era melhor ele pegar esse dinheiro e comprar Bitcoin todo mês? O prostituta, o cara pagava, pelo menos ele usava, né? Ele realizava o sonho dele. Ou para pagar a mesma mulher real, né? A mesma meia bomba, se você comer a mesma meia bomba não é melhor do que você ver, uma top ou não? É, é isso mesmo. Porque às vezes é um negão lá, aquela porra de mentira, um IA, não é isso? O cara, às vezes ele está falando com o negão ali e botando a volta de mulher com a voz, não é isso? Você já assistiu o filme de Edmoff que começa ele fingindo que era mulher? Um de Chito Cavaleiro, você já assistiu esse filme? Eu já. O cara começa, ele fazia telessexo, me coma, não sei o que e tal, fingindo que era mulher e o telessexo era o negão, não é isso? Você já assistiu esse filme, Rodrigo? É, Rodrigão? O cara é homônimo de um político que morre fodendo com uma puta, um travesti, uma porra assim. Os caras abafam a morte do cara, ele cumpre o material de campanha do cara, ele faz campanha com a falta do cara e o cara ganha. Quer dizer, o viciado se contenta com cada vez menos, se degenerando cada vez mais, essa é a verdade. Você acredita que a gente fez uma entrevista na Augusta aqui do lado, onde tem as putas lá, os putês e tal, está tudo fechando, você acredita? Por causa do site? Sexta-feira à noite. Fica do site? Fechado. Fica do site? Mas eu acho que é crise também, os caras não estão mais indo atrás, não. Mas eu acho que vai, mas o site, é direto, velho. Pô, a Dade conseguiu destruir até esse setor aí. Ainda existe gpguia.net? Não. Não existe mais não? Não, gpguia não tem mais. Chegou a ser o segundo maior fórum do Brasil, só perdia do concurso lá do Brasília, né? É. Mas esse gpguia era uma coisa preciosa, velho. Quando você ia viajar para qualquer lugar, você botava a localização lá, tinha tudo, bicho. Onde é que tinha casa de homenagem, tudo que você imaginava, e da cidade, onde era perigoso, quem era travesti, tinha tudo nesse gpguia, não existe mais não, velho? Esse não existe não. Rapaz, ali era o instrumento de inteligência policial, velho, ali tinha tudo. Você botava a região da China, da Índia, os caras diziam qual era o esquema, como é que funcionava lá, quanto custava, o que é que fazia, qual era o policial corrupto, tinha tudo ali no gpguia.net, velho. Tinha avaliação do pessoal. Não, pelo telefone, e tinha o nome da mulher, às vezes o telefone que ela já usou, tudo, né? É, não tem mais não, gpguia. Agora, você sabe qual é a outra explicação? Mas sabe por quê? Não é só a crise econômica, não é só o Haddad destruindo a economia. As mulheres estão promíscuas, as mulheres estão se oferecendo de graça, então elas estão oferecendo o que as prostitutas oferecem, de graça. Não, mas eu acho que as prostitutas estão cobrando mais caro. É o seguinte, as prostitutas estão cobrando mais caro. Não, a velha é em flachota. Se tivesse que dizer, elas baixariam o preço. É o em flachota. É sério. Mas por que você acha que elas estão cobrando mais caro e ficando sem cliente? Porque a renda da mulher é o resto, porra. Você ganha na margem e perde no volume? Não, então, a mulher, ela cobra 600 reais, no mínimo hoje. É 600, é mil, é 2 mil. É paniquete? Não, 600, confirma qual que é aí, velho. Paniquete é quanto? Paniquete é 5 mil. Já vi a história lá, o Paulinho falou uma vez, o Paulinho Gogol, na Praça Nossa, que uma vez ele ia comer uma paniquete, só que ele não tinha 5 mil reais. É, quem disse foi ele, não foi você, né? Foi ele, né? Não, mas tem esse problema aí, as moças estão ficando promíscuas e oferecidas. E aí elas fazem o que a prostituta faz de graça. Nos Estados Unidos, um terço dos homens de 30 anos não come ninguém a um ano. Nem prostituta. E as mulheres, nem 5% das mulheres com essa mesma faixa etária estão sem fuder. O que é que significa isso? Tem homem comendo várias, né? Muitas. Por exemplo, meu patrocínio é prostituição? Claro. Depende, né? O sugar daddy lá? Você entrevistou o cara que hackeou o sistema? Eu? É o Iezé de Queiroz Moreira. Esse cara é foda. Hackeou, rapaz, é o crack. O cara faz com as mulheres, o que as mulheres fazem com os homens, o vingador, não é isso? Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do RedCash aqui no YouTube.